Música Beto, estamos aqui hoje E viemos vingar mais um problema na região sudeste da capital Meu amigo, a gente está aqui no conjunto Venícius de Moraes, na região sudeste da capital Mas é o seguinte, a reclamação aqui tem sido imensa Olha o Matagal em torno dessa quadra de esporte, não é verdade? Uma quadra até bonita, interessante Mas infelizmente, olha só O Matagal já tomou de conta, meu amigo, viu? Aqui, à noite, é uma escuridão total Como você pode ver, o Matagal aqui é imenso E isso facilita quem? Os bandidos agirem E com certeza cometer os seus delitos, não é verdade? Faz tempo que a STU sudeste não passa por aqui Vocês estão devendo, claro, uma visitinha ao povo daqui É uma situação bastante, claro, complicada para os moradores aqui da região, claro Da região sudeste, aqui englobando o bairro Todos os Santos, não é verdade? Ali para a cama, aqui o estado de... A quadra de esporte aqui de... Aqui o estado de Terezina da... A quadra de esporte aqui, ali para a cama Aqui o Terezina da Sudete Menina, que tão gago, né? Mas você que está em casa, você entendeu o que ele quis dizer, não é verdade? Então, mas a gente continua, então, mostrando em torno dessa quadra Como é que está essa situação? Vambora! Vim aqui diretamente, pelo menos seis em seis meses limpar Que aí fica esse mato aí, muito mosquito Ali já fica limpo, porque é uma parte da igreja já ali que cedeu, né? Mas aqui pelo menos ficasse limpinho E a população é que mais sofre aqui nesse local Na zona sudeste da capital Nós somos os... E viemos zingar mais um problema na região sudeste da capital É ou não é? É com você Beto!